Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental, ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de almas estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos, o importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Então você que está se preparando para o Enem, para vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões de concurso, nós vamos fazer um reforço de conteúdo do assunto funções, especificamente do assunto função do primeiro grau. Tá bom? Uma questão aplicada na PUC de São Paulo e ela fala o seguinte, se d é igual a 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, o domínio da nossa função. Bom, a nossa função está definida para esses valores. Então o 0 não serve, o 6 não serve. Eu defini o meu domínio. O meu domínio é formado por 5 elementos. 1, 2, 3, 4 e 5. Tá bom? É o domínio da função. Agora vem a função, né? f de x é igual a x menos 2, que multiplica x menos 4. E ele nos pergunta, então, se o conjunto imagem tem... Vamos lembrar só o que é esse detalhe do domínio de imagem, né? O domínio é de onde a gente vai partir. Imagina que essa função seja uma máquina. Então nessa máquina eu coloco o elemento 2 e a máquina me processa uma resposta. Coloco o elemento 2, ela me processa uma resposta, o 3, o 4 e o 5. Ele quer saber o seguinte, quantas são as respostas possíveis. Quantas respostas diferentes essa máquina nos dará. Perfeito? Olha só como é que é fácil. Por exemplo, o domínio é esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos calcular minha função para f de 1. Tá certo? f de 1, depois f de 2, 3, 4, 5. Vamos ver os resultados que a gente vai ter. Olha lá, f de 1 quer dizer o quê? Eu vou trocar o valor de x pelo valor 1. Olha lá, então eu terei, a minha função é x menos 2 que multiplica x menos 4. Ficaria assim, f de 1 é 1 menos 2 que multiplica 1 menos 4. Vamos lá? 1 menos 2, isso dá menos 1, tá certo? 1 menos 4, isso dá menos 3. Menos 1 menos 3, isso dá mais 3. Perfeito? Menos com menos dá mais 3, vezes 1 dá 3. 3. Já percebi então que o 3 é um dos elementos do meu conjunto imagem. Tá bom? Vamos ver agora para f de 2. Vamos ver quanto vai dar o f de 2. Olha só, eu vou trocar o x por 2, não é isso? Então eu terei 2 menos 2, isso me leva a 0. 2 menos 4 dá menos 2, mas agora nem importa, né? Se aqui dá 0, 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então descubro que f de 2 é igual a 0. Acabei de descobrir o segundo elemento de nosso conjunto imagem. Perfeito? 0. Já tínhamos o 3, agora temos o 0. Vamos ver para f de 3 o que acontece? Eu vou trocar o x pelo 3, terei assim, 3 menos 2, isso dá 1, 1 positivo. 3 menos 4 dá menos 1. Então eu terei 1 menos 1, menos 1, mais dá menos, menos 1. É o terceiro elemento de nosso conjunto imagem. Tá certo? Então o nosso conjunto já tem no mínimo 3. Vamos ver agora f de 4, o que acontece com f de 4. Olha lá, 4 menos 2 dá 2, 4 menos 4 dá 0. Ih, rapaz, repetiu, não é isso? F de 4 é igual a 0, esse conjunto a gente já tem, quer dizer, esse elemento nós já tínhamos no conjunto imagem. Então a nossa imagem está pronta. Vamos lembrar que num conjunto a gente não pode repetir elementos. Então esse 0 aí está repetindo. Então ele não será repetido. Então por enquanto nós temos 3 elementos diferentes para o nosso conjunto imagem. Vamos ver para f de 5, 5 menos 2 dá 3, 5 menos 4 dá 1, 3 vezes 1 dá 3, nós já encontramos esse elemento, gente. Ou seja, eu quero descobrir o seguinte, o conjunto imagem é formado por que elementos? Olha, menos 1, é isso, botando até na ordem para ficar bonitinho, menos 1, 0 e 3. Olha lá, menos 1, 0 e 3. Lembrando que em conjunto eu não posso repetir elementos, então eu tenho apenas 3 elementos distintos e essa é a nossa resposta. São 3 elementos, olha lá, a resposta certa está na letra C. 3 elementos tem o conjunto imagem dessa função para o domínio apresentado, que é o domínio 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma questão resolvida, quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, obrigado pelo carinho, pela atenção, até a nossa próxima videoaula. Essa videoaula foi ministrada pelo professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com. O nosso site é especializado no ensino fundamental, são mais de 200 páginas especializadas no ensino fundamental. Aritmética, álgebra, geometria e análise, estamos completando os conteúdos de geometria e análise e aos poucos, acredito que até o fim do ano, nós tenhamos esse conteúdo completinho. O importante, o nosso site é totalmente gratuito, você fica livre para estudar o tempo que achar necessário. Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal, matemática, muito fácil. E para isso, você vai clicar nesse link que aparece aqui embaixo, perfeito? Esse link vai te levar uma página. E nessa página, quando você clica em quero me inscrever, o YouTube lhe pergunta se você quer ser notificado, ou seja, lhe pergunta se você quer ser avisado, quer ser comunicado. E assim, sempre que eu postar uma nova videoaula, o portal YouTube por e-mail comunicará a cada um dos senhores. Então, marca esse quadradinho, queira ser notificado das autorizações de nossas videoaulas. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.